A vivermos de uma semana santa para verdadeiramente ressuscitarmos em uma postura santa. Cantemos, Deus do Senhor. Descapendo meu amor no Seu lugar, venha a fé com sofrimento, nos sentimos concretar. Ao eterno, Pai, amemos a Jesus, o Salvador. No princípio, resolvemos a linda de pleno amor. Ao Deus do mundo, repito vemos a alegria do mundo. Amém. 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 Glória, 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 glória